Na área Itaquimacanga, como nós estamos ampliando e realizando um sonho de décadas da população dessa área de ter as unidades policiais que aqui servem a esses bairros situados aqui mesmo e não a 10 quilômetros, 15 quilômetros de distância como acontecia anteriormente, nós temos a convicção, a certeza que essa é mais uma medida que vai resultar na redução ainda maior dos indicadores de violência, além do fato de nós continuarmos os investimentos, novas viaturas policiais já estão chegando serão entregues a partir do mês de setembro, assim como também nós vamos ainda neste mês divulgar o edital do novo concurso da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil e com isso nós vamos com os investimentos continuados garantindo essa maior eficiência, esse trabalho mais eficiente da segurança pública aqui no nosso estado.